O Ramon comia arroz e salsicha na casa dele, cara. É o básico, de treinar e de não desistir das condições que a gente tem, que são as melhores. Ninguém sabia quem ele era. O pai do Ramon mora numa casa de palafita. E o Ramon aqui hoje, graças a Deus, consegue ajudar o pai. Então eu tô torcendo muito pro Ramon. Batalhamos pra caramba pra chegar aqui. Eu vim de muito longe, gente, muito longe, passando dificuldade. Não que nenhuma que passe, mas eu sei que cada um tem a sua batalha no dia a dia. Mas essa foi a minha, mano. E tá aqui, ó. Porque o meu país são os nossos representantes, são as nossas histórias. Bem-vindos a todos a segunda parte de la historia de Ramon Dino. Muitos já se habéis sumergido na primeira parte do documental, nos humildes inicios desta promesa do culturismo. Podemos descobrir todos os grandíssimos obstáculos que Ramon teve que superar para chegar a ter uma oportunidade nesta indústria. Mas, senhores, hoje vamos descobrir os verdadeiros motivos que lena de grandeza a um jovem procedente de um povo pobre de Brasil e que hoje em dia, com constância e sacrifício, é um firme candidato a ser campeão do mundo e de levarse este Mr. Olimpia. O de Ramon, a sido um ascensão meteórico no terreno profissional que começa também desde o mais baixo, desde o seu debut profissional e sem apenas ter um nome na industria. O Europa Pro foi uma surpresa para muitos. O claro candidato a ganhar o era Madelman, quem jogava em casa e já estava clasificado para o Mr. Olimpia. Mas as circunstâncias quisiam que um debutante, que competia por primeira vez como profissional, se colasse no top 3 para batirse com o Espanyol e com o Fabian Maia. De essa competição saíram dois tickets directos para o Mr. Olimpia para os dois primeiros clasificados. Caralho, estou mais nervoso que se eu tivesse competido, mano. Olha, está quieto, não para. Está vermelho já. É insegura, ainda está muito cedo, ainda está emocionado. É muito amor, é realmente que nem um filho. É algo muito intenso. E pronto entrou Ramon Dino em esse top 3 mostrando ao mundo uma estrutura muito proporcionada, muito estética, com uns braços muito dominantes. E talvez não era o físico mais maduro, nem com as inserções mais pronunciadas, sobretudo se o comparamos com o de Madelman. Mas se podia chegar a ver a genética com um potencial do que ainda não conhecemos o limite. Então, eles estão assim, primeiro, segundo e terceiro, tá? Agora eles vão confrontar vocês três. É o confronto mais impactante. Isso precisa do Carco mais do que nunca agora, tá? Eu vou pegar o rolinho ali, a gente vai arrumar. Chega mais perto dele, Ramon. Chega mais perto. Eu vou mais perto dele. Pega a perna. A perna, hein? Pega a perna. A ideia é um pro-deboot. Você tá entre os três, hoje você se apresentou pros árbitros. Eles não te conheciam. Eles vão sair daqui sabendo que lá no Brasil tem um menino que veio do Acre pra buscar o mundo inteiro, pra mostrar que todos podem. E você vai lembrar quando você comia arroz, fez salsicha, quando você comia arroz e ovo, que você começou lá atrás e todo mundo tá assistindo esse vídeo aqui, também pode. Porque você chegou aqui e assustou os caras. na sua primeira competição internacional, na sua primeira competição profissional, você começou lá fazendo barra pizza no parque, comendo arroz e ovo, como um monte de gente que acompanha o esporte, tá lá fazendo agora e sonhando. Cara, você é merecedor demais. Nós somos, pai, nós somos. A primeira competição profissional, você é merecedor demais. Onde você é merecedor demais. A primeira competição profissional, José, Maria, a segunda competição. Onde você é merecedor demais. o cheque de R$1,000 e o ticket para a grande cidade de João Ruiz de Bolivia em Orlando. Você pode levar isso também. Brasil, Ramon Rocha. Brasil, Ramon Rocha. Marcos, Marcos. O que é que chegou a próxima parada de onde é? A MISTEROLICA no Prá-Lemont. Pelo amor de Deus, filho. A gente compreendeu pela primeira vez você chegar na MISTEROLICA logo de cara, num evento como esse. Olha o nível do evento. Olha o nível do evento. Filho, você ainda estava melhor, melhor ainda, olha lá, quem está morrendo de outro que você também. Parabéns. Ai Deus, obrigado, deixa eu agradecer agora. Agradeço, agradeço. Ramon não podia ser consciente de tudo o que esse debut profissional ia mudar sua vida. Su nome já começou a sonar e estava começando a ter se en cuenta. Havia deixado tudo atrás por cumprir um sonho e esse segundo posto era a mostra de que realmente o estava conseguindo. E como não podia ser de outra forma, os primeiros de que se acordou Ramon foi de quem se o dieron tudo, seus primeiros fãs e os que o haviam visto nacer. Então, estamos aqui no bairro Alto Alegre e o branco no Acre. Vou mostrar pra vocês onde morava o dinossauro Ramon. O que era o lugarzinho que ele ficava fazendo as coisas pra me mandar. Qual a mensagem que o senhor quer mandar pro seu filho hoje? Que ele continue firme, não desista. Ele sabe que o pai dele nunca desistiu de nada. Faça por ele, filho. Faça pela sua família. Lute por eles. Eu acho que você representa centenas de milhares de pessoas espalhadas pelo Brasil que só queriam uma oportunidade. Uma oportunidade pra mudar a vida. Uma oportunidade pra mudar o destino da sua família. De poder ajudar eles de alguma forma. Porque ninguém olha por ninguém. A única pessoa que pode olhar pelo seu pai é você, filho. Mais ninguém. Não tem governo. Não tem assistência social. Não tem nada. Então, toda vez que você descer pra aquele ginado de academia e for fazer um treino, filho, lembra dele. Lembra de tudo que ele te ensinou. Lembra de tanto que você passou e de tudo que você teve de dificuldade para chegar até aqui. A este momento tan importante na vida de Ramon, onde já estava clasificado para o Mr. Olimpia, tem que adicionar-lhe uma notícia de as mais importantes que um homem pode receber em toda a sua vida. Que é a do nascimento de um filho. Ramon, nesse mesmo ano, e justo antes do Mr. Olimpia, veria nascendo seu filho. E para os que não o sepan, sua esposa lhe havia conhecido nem mais nem menos que a mansão Maromba. O lugar que lhe brindou a primeira porta para o estrellato Ramon também seria a cuna de um amor que pouco tempo depois o convertiria em padre. Se bem é certo que não tardaram em sair os comentários de que esta notícia descentraria a Ramon de suas aspirações profissionales, Ramon, o único que pude dizer, foi que agora tinha ainda um motivo muito mais grande por que luchar por todos os seus sonhos. Mas agora nos acercamos ao momento mais importante na carrera de Ramon. Llegava o momento de postrar-se ao lado dos melhores e ver realmente qual era seu potencial. Por primeira vez, seria juzgado ao lado dos campeões do mundo e dos aspirantes a serlo. Ramon foi nombrado no primeiro chamado. E para sorpresa de muitos, seu físico não desentonava para nada. Em seu rostro se podia ver a ilusão de um menino que estava batalhando contra os mais grandes, mas ao mesmo tempo a ambição de um homem que sabe de todo seu potencial. O rotaram com Fabian Mayer, que havia quedado em primeiro lugar no Europa Pro. Isto, sem dúvida, encendiu o ambiente e fez palpável o que há um par de anos parecia inalcanzável. E como não, também teve a oportunidade de postrar ao lado do campeão de campeões, Chris Bamstead, de quem já hemos falado extendidamente em um documental neste canal e que podeis deixar um vistazo se queréis conhecer mais em detalhe toda a sua história. Mas esse momento permitiu a Ramon medirse com a verdadeira elite. E para sorpresa de tantos, não se encontraba para nada lejos. Sem dúvida, um momento que já é história de Classic Physique e que seguramente se repita este ano em diciembre. E Ramon finalmente conseguiu entrar no top 5 e seria um fijo nas finales. A miro pensando cuánto faltará para que empiece a odiar. A forma que tengo de amarla toma mi manera de huir, que no puedo parar. Olvido el olor, de la que me fui en el baño de un garito borracho en Berlín. Escuchando un tecno que me hacía empujarla como un animal. Música del infierno que sonará el día de mi funeral. Ramon había logrado una gesta impensable. El mismo año de su debut profesional logra un top 5 en el Olimpia. Colocándose ya como uno de los principales rivales de Chris Bamstead a tener en cuenta para el próximo año. Después de esto, Ramon volvió a su tierra como un verdadero ídolo. Había conseguido inspirar a miles y miles de personas en Brasil. Pero el trabajo todavía no estaba hecho. El top 5 no garantizaba a Ramon Dino un puesto en el Mr. Olimpia del próximo año. Por lo que Ramon tendría que volver a salir a un campeonato profesional. Él y Renato Cariani tomaron la decisión de salir a competir en su tierra con toda su gente en el campeonato profesional de Brasil. Música del infierno 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gabriel Zancanelli. Vincent, keep it in the face. Peito, no final. Catuari Nadia. Gabriel Zancanelli. Vamos lá, vamos lá, Cháqueiros. En el muscle contest de Brasil pudimos ver una batalla absolutamente épica. Dos ídolos para la afición brasileña se midieron entre ellos. Gabriel Zancanelli mostró una condición muy buena en tarima y ligeramente superior a la de Ramón, lo que todavía dio más batalla. No, 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 no. Y el vencedor del muscle contest de Brasil, el último guerrero, es... Ramón, 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 Ramón. Ramón, Ramón. Les hombres vousiennent todos los mismos. Bacchomichi. Bande de mauvaises infidèles. Se previsto, não, eu não tenho certeza Que você merece, você tem a chance que você ama Diz-mei, agradeço, agradeço, agradeço ao próximo reglamento Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement ao próximo reglamento A brutal presença de Ramon terminou decantando o campeonato E confirmando, um ano mais, sua participação no Mister Olimpia de diciembre de este ano E nos acercamos ao final da trayectoria de Ramon Dino E não podia haver um melhor desenlace para esta história Que o que aconteceu no Arnold Classic de Ohio Este, sem dúvida, era o evento mais importante do ano Depois do Mister Olimpia Por quê? Porque nosso querido Arnold Quiso dar toda a importância que se merece a esta categoria de Classic Physique E puso um bom premio metálico Al Arnold acudieron, nem mais nem menos, que todo o top 5 do Mister Olimpia Excepção de Chris Bamster O que vem a dizer que de aqui, provavelmente, saldria a pessoa que se batallaria cara a cara com Chris Bamster E aqui tem que dizer que Ramon, seguindo o que havia passado no Mister Olimpia do 2021 Era o menos favorito de todos eles Pero o ascenso meteórico que estava vivendo Ramon Não pudo frenar nenhum evento de tal magnitud Mas você recebeu o que eles nos arrastam em Rio Isso foi o fim da Alemaninh Mas eu estava vindo para a skalsa Este primeiro primeiro terceiro Muitaérie É um coração É um coração Muitas vezes C CC É um coração É um coração É um coração Essa mesma Vamos tomar o segundo lugar antes do set de R$30,000. Vamos lá, vamos lá. Brionne, Roca. Ramon logrou um segundo posto por diante de Urs e Brionne Ainsley. E este campeonato nos vem a dizer que as coisas estão mudando. Ramon Dino havia batido a todo um dois vezes campeão como Brionne, o que o coloca em uma posição muito favorável de cara ao mestre Olimpia deste ano. Tanto que a gente já começa a falar de que o único que pode batir ao rei Cebun é a genética do brasileiro Ramon. Eu sou o vice-campeão do segundo evento mais importante do fisiculturismo no mundo. Isso aqui é nosso, galera. Isso aqui é nosso. De todos vocês aqui também que estão aqui comigo, que estão saindo pela gente. E eu vou sempre dar o meu melhor, porque é esse aqui que a gente busca. Não o segundo, claro, mas é o título que a gente busca. E tenho certeza que na próxima vez a gente vai ter um lugar bem melhor. Amém, gente. A gente vai ter um lugar bem melhor. Para mim, para mim, para mim, para mim. O que está sucedendo, de que os cuente mais histórias como esta. Que há detrás do culturismo que tanto nos apasiona, de classic, de open, de todas as categorias. De atletas com histórias tão motivacionales como a de Ramon Dino. Se os interessa isto e muito mais, podeis suscribiros ao canal, dadle um like como apoio a este vídeo e dizeros que nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.